Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A nossa película de vidro na Q3 E para o seguro vai ser um carro realmente do meu dia a dia Um carro que eu vou transitar para baixo e para cima E eu não quero, não digo ser reconhecido Mas é que o Camaro chamava muita atenção E eu preciso de uma película para eu me proteger Tanto do sol quanto da minha imagem Que película é essa aqui? Primeiramente explica o seu trabalho Explica quem você é Prazer, meu nome é Caio A gente trabalha na empresa Impact Filme É sua empresa? É, a empresa é minha E aqui tem um Isso Filme Titânio Ele é G5 por fora Por dentro ele é bem clarinho Você trouxe isso aí pra mim não, né? Tá aqui no carro Tem isso aqui? Tem Por dentro aqui, ele fica bem clarinho Vai filmar aí pra vocês verem Dá pra entrar aí? Entra do outro lado ali pra filmar Então aqui tá igual, pai? Aqui na frente tem um Isso Filme G20 Por fora não dá pra ver nada Por dentro dá pra ver totalmente A visibilidade é bem boa E aqui o G5 Que é o espelhado Que é o Titânio Dá pra ver também legal o retrovisor Vou fechar aqui pra vocês verem Esse trabalho você faz tanto em casa quanto no... Tanto em carro, em casa, escritório, apartamento, prédio, residência São Paulo inteiro? São Paulo inteiro? São Paulo da Fortaleza querer fechar Você vai, pai? Tô pagando bem Tá lá Então é isso, galera Vamos testar aí o Isso Filme Na frente tem também? Na frente tem Nem parece Por dentro assim, ó Dá pra ver tudo Não parece que tem por dentro Esse filme bem bacana Vai gostar Vamos lá ver a pura, pai? Olha por fora aí Mostra por fora Vamos ver, galera Então é isso, mano É mais por proteção Realmente Tem um vídeo aí no meu canal Onde eu levo em quadro Corolla E o cara me faz eu tirar o Isso Filme Mas realmente Eu preciso No outro dia eu fui e coloquei de novo Porque envolve minha proteção Envolve minha imagem Envolve minha segurança E hoje, realmente O que eu tô priorizando É minha segurança É minha Eu ir transitar por São Paulo E ninguém me reconhecer, né? Tá lacrado, hein, pai? Lacrado aí Por fora não dá pra ver nada E o meu vai ficar assim também, pai? É tranquilo de ver por dentro? De boa Por dentro dá pra ver tudo Perfeitamente Vamos lá pra você ver? Vamos lá Então é isso, galera Vou deixar o Instagram WhatsApp Tudo que vocês precisarem aí E os meninos vieram de carro hoje Vamos ver ali Gostaram do carro? O que você achou? Top É o puro? É o puro Ah, mas eu não gostei não Por quê? Pelo que eu não deixei eu cantar a música Do Palmeira da Capital Ele desligou o som Mano, o Palmeira da Capital Mano, vou lá na casa do Palmeira da Capital Brotar lá, pai Lá na penha Lá na penha Vou brotar lá Fala, irmão Ou você vem ver o Fejuca Ou nós vamos perder a amizade Quantas vezes você já falou Que quer ver o Palmeira da Capital na vida? Mais de 10 Mais de 1 milhão Mas vai trazer o Palmeira da Capital E o menor da Vilta, hein? Acho que tá Vamos lá Eu liguei pra ele antes Ligou pra ele? Eu tenho umas ideias com ele Produziu uma pura coelha ali Primeiro eu vou mostrar o negócio ali Entra lá pra cima Eu tenho uma surpresa pra você Tem uma surpresa pra mim? É dinheiro? Não Porra, mano Por que você acredita? É surpresa? Já já eu vejo, então Pode ser? É surpresa porque ele falou É Já já eu vejo Vamos lá ver, pai? Toma uma princesa aí Pura, pureza Fiquei três Entendeu, pai? Dá pra ver tudo ali, ó Aí tá errado, né? Não entendi Tá errado, né? Dá pra ver tudo Dá pra ver tudo Como que vai dirigir desse jeito? Olha aqui, ó Todo mundo olhando, galera Entendeu? Ó, até a parte Ó, rapaziada Tá até de lado, ó, fellas Dá pra ver, ó Tá errado, mano Dá pra ver tudo Dá pra ver tudo À noite À noite Eu ando muito à noite Não, não Pra segurança Vamos colocar isso aqui pra lacrar O que você aconselha? O que você vai pôr aqui na real? Aqui na lateral Eu aconselho pra você o G5 Pra ficar bem bacana Não, G5 Qual que é o mais escuro? O G5 O G5 vai lacrar Tem ele espelhado ou normal Você trouxe? Só o normal? Só o normal Tá Na frente tem o 35 e o G20 Pra não ver nada Tem que ser igual do meu carro O G20 E não fica muito escuro A noite, não? Não, não A noite é tranquila Dá pra enxergar legal Vai ficar o mesmo do seu ali? Vai ficar igualzinho mesmo Vamos pra cima, então? Bora Vamos ver no que vai dar E no teto, não, né? Teto é de boa, não Não precisa, não Teto é de boa E atrás? Não dá pra tirar isso filme, né? Senão vai... É, aqui a gente A gente aconselha Não arrancar isso filme Porque pode perder o desembaçador E o que que a gente... Porque eu não sei da qualidade Do isso filme que tava aqui, entendeu? E o que você vai fazer? Botar um em cima, hein? Aqui eu vou ver se por dentro Não tá rasgado, não tá arriscado Nem nada Se ele tiver de boa qualidade Eu vou colocar por cima Mas vai dar pra ver perfeitamente também Vamos lá, rapaz Então é Q3 puro aí, ó Então é isso, galera O seu filme é muito... Qual a chance, pô? Os caras tão vendo nós aí, ó Então eu vou lacrar Q3, filho Q3 lacrado Qual que é, rapaz? Esse seu filme já existe, né? É, esse seu filme aqui Que ele é mais grosso Ele se chama anti-vandalismo Ele é um seu filme Pra ser... Caso alguém tentar quebrar o vidro do carro O vidro fica mais resistente Pra não quebrar Pro ladrão não roubar no caso, entendeu? Muita gente fala Como se fosse uma semi-blindagem Ele é bem grosso Pode pegar nele que você vai ver, ó Ele é mais grosso Do que o seu filme normal, ó Ó, o seu filme normal Você aconselha fazer o quê? Botar por cima Tá vendo? Aí como esse carro já tem Esse tipo de seu filme Eu aconselho você Eu colocar por cima, entendeu? Porque ele dá um seu filme bom Ele só tá claro Tá bom Eu vou lá na marcha com isso aí Beleza? Fechou Fechou Também o seu filme é de fatalismo Vai botar ele aqui também, né? É, mas é completo O teto ele vem com o filme não, né? Não, não Ele só vem com a proteção Que é dos raios UV, entendeu? Mas já vem de fábrica É, já vem de fábrica Não é isso o filme não Não é película não É isso aí Bota na frente ali o primeiro Beleza Fechou Vou colocar aí Isso aí, galera E vai ficar sem abaixar o vidro? Quantos dias? Dois dias só Só se eu esquecer, fodeu Eu coloco uma fita ali Pra você não esquecer Agora vai lacrar, hein, mano? E que vocês acham da Q3? Não Vamos lá, cara, então E aí, pai? É trabalhoso, né, pai? Se não fizer com cuidado Ah, tem que ter paciência, né? Tem que fazer com cuidado Fazer na moralzinha Senão não fica bom Mas vai ficar, vai ficar Vai lacrar Vai lacrar essa intenção, né? Vamos ver o que dá isso aí Colocou no de trás ou nem colocou? Não, ainda não Olha aí Então, tem luz pra tudo quanto é lado Não consigo ver Consigo distingue quem é Legal Frente dá pra ver mais ou menos Porque ainda tem uma luz na Vou tentar desligar uma aqui Tem uma luz bem na cara Mas não dá pra ver Dá pra ver alguma coisa? Não dá pra ver nada A cruz bateu Escurou, pai Agora é a barca no rolê Olha a cruz Dá uma olhada também Vamos ver E atrás ainda vai precisar mexer O que você acha? Não Dá uma olhada entre lá Pra você ver se ficou muito escuro Entra aí Não, tá de boa Tá de boa Tranquilo Tá de boa Não ficou muito não, né? Não Dá pra ver enxergar 100% aí 100% Visibilidade aí Boa Boa Agora ninguém te vê aqui dentro É mais ou menos isso, galera Mas segura Quanto tempo eu posso Puxar, ó 24 horas só Pra baixar os vidros Então amanhã A gente pode abaixar já Entendi Só tem que lembrar disso Amanhã é o finalzinho do dia Dá pra travar os vidros aqui Dá pra você travar aí Só apertar aqui Coloca uma fita aí Pra você sempre lembrar aí É Beleza? Mas e aí, pai Pra galera te encontrar WhatsApp, Instagram Eu vou deixar tudo aqui, né? Tem os dois aí Você vai deixar aí Instagram, WhatsApp Só se chama a gente Atendemos o domicílio E isso aqui é uma loja? Que é uma empresa? É, nossa empresa Fica ali perto do aeroporto de Congonhas O que vocês trabalham lá? A gente trabalha com Isso, o fio de envelopamento Trabalha com estética automotiva Trabalha com polimento Cristalização do carro Ao menos eu vou levar o O Q3 lá pra dar uma Sim, estofado de banco Aí quem faz Essa parte de Estética automotiva É o Bruno Que tá ali comigo É parceiro ali, né? Dá pra ver se é aquilo Mas nem tá vendo, né? É, não dá nem pra ver A gente pode Tá moscando, né, mano? Pode mostrar o dedo do meio pra ele Que ele vê lá Tá vendo lá Agora ele viu É porque tá o da luz aqui dentro É, por causa da luz É Aí ele vai explicar melhor pra gente ali Se quiser ali A gente vai lá falar com ele O que ele faz lá? É, aí ele explica melhor Essa parte de estética aí Não demorou? Qual a motiva Beleza? Vou apertar aqui É isso, mano Lacria Q3 É isso, não Não É isso, não É, aí ele vai É, aí ele vai